Olá, eu sou o Gabriel Tiveron e eu vou apresentar aqui o projeto de pesquisa do desafio do cadeado com abordagem pseudo-booleano, orientado pelo professor Bruno Ribas. Primeiramente, o que é o desafio do cadeado? O desafio consiste basicamente em uma combinação de caracteres, geralmente numéricos, que possuem uma série de dicas que ajudam a encontrar a sequência correta para abrir o cadeado. Então aqui tem um exemplo desse desafio do cadeado, no caso aqui ele está usando apenas dígitos numéricos, porém poderiam ser quaisquer outros caracteres. Ele apresenta aqui três dígitos e cinco dicas. Aqui tem uma exemplificação da solução do desafio do cadeado, onde em cada dica você pode eliminar ou não alguns números de algumas posições e, restando apenas um, você pode garantir que aquele número pertence então àquela posição. Aqui no caso a solução seria 394. Para a execução do resolvedor, nós teríamos de seguir quatro passos, que é a leitura de dados, a criação das restrições, a verificação de solução e a checagem de ambiguidade. Então para completar esses passos foram implementados então três módulos, o Formulator, o Solver e o Ambiguator. O Formulator, ele cuida da leitura dos dados, o mapeamento de variáveis e a geração das restrições. E essas restrições geradas então são levadas até o módulo do Solver, onde ele verifica se há alguma solução ou não desse conjunto de restrições. E então essa resposta é levada ao Ambiguator. Se não houver uma solução possível, não há processamento no Ambiguator, porém se alguma solução é encontrada, então o Ambiguator força essa solução a ser falso no conjunto de restrições e retorna ao Solver para encontrar outras possíveis soluções. Então aqui primeiramente para a leitura de dados, nós temos aqui um exemplo de entrada, onde temos a quantidade de dígitos no dicionário, que é o utilizado nas dicas, seguido do dicionário em si, o número de dígitos na combinação e o número de dicas, seguido das dicas em si. Então para a criação das restrições é necessário mapear as variáveis, e elas são mapeadas da seguinte forma. Aqui, por exemplo, o número 1 na posição 1 representaria a variável x1, o número 1 na posição 2 representaria a variável x2, e assim, por seguinte, até o número 9 na terceira posição. Um exemplo de uma restrição seria esse, onde é negado as três variáveis do número 1, nas três posições, e isso deve ser maior ou igual a 2, o que garante que o número 1 apareça em apenas uma posição. Aqui temos as restrições básicas, as fórmulas das restrições básicas, que são aplicadas independente das dicas que são fornecidas, que elas garantem, por exemplo, que o número apareça em apenas uma das posições, ou que cada posição tenha apenas um número pertencente a ela. E aqui temos as restrições criadas a partir das dicas, que foram essas as fórmulas utilizadas. O solver, ele receberia um conjunto de restrições, ele recebe um conjunto de restrições como esse aqui, que é gerado pelo Formulator, e o solver utilizado foi o Clasp. Então, a solução que o solver traz vem mais ou menos em um formato parecido com esse, onde a variável x7, x12 e x26 seriam verdadeiras aqui no caso. E aí o Ambiguator, então, negaria as três variáveis dessa forma e retornaria para o solver e repetiria esse processo até encontrar todas as soluções possíveis. O que ainda está em desenvolvimento é o gerador de desafios. Nós temos um gerador que funciona utilizando o método de força bruta. Não é uma forma muito inteligente, porém ainda estamos trabalhando para gerar um gerador mais consistente. Esse foi o nosso projeto do Desafio do Cadeado, com a abordagem do seu do Buleano, pelo professor Bruno Ribas e Gabriel Tiveron. Muito obrigado.